Olha aí nosso amigo velho aí, testado, beleza? Primeiro de luxo, graças a Deus. Olha aí, pessoal, olha pra vocês verem aí, ó. E aí, como é que tá a ração hoje aqui? Simão, baixou demais, Manigo, agora. A Rio das Canelas, velho. Baixou, baixando. Manigo, agora é 12 contos. Dando na cara que nem papeira. Olha aí. Foi derrubando a chuva, as coisas melhoram pra todo mundo. Pra todo mundo, né? É bom demais, graças a Deus. A Maré é uma bespa de Jesus. Primeiro de luxo, mas agora toda novinha, verdinha, fininha. Primeiro, como se manda figurino. Eu não vou vender, acabei de terminar a casa e vender. Todos carregando, pra se Deus quiser, viajar pra casa. Dando a frente pra carregar outra. Pra Machado fazer uma entrega, se Deus quiser. Tudo certo. Fé, Jesus, tudo certo. Ligou, chegou. DDD 87 981 41 9997. Fala com o velho. Nossa amiga, vai testado aí. Olha aí, pessoal. A gente combina o preço direitinho. A depender da distância da entrega, a gente combina. Varia. Se for mais longe, mais perto, varia o preço também. Tudo acerto, aí ligou. O que a gente puder pra fazer, deixar o cliente satisfeito, a gente faz. É desse jeito. Pra tanto ele ficar satisfeito, como o nosso ladrinho ficar satisfeito. Comprar as duas partes, né? É isso aí. Tá tudo certo, irmão. Na hora. Valeu, aquele abraço. Só aí. A questão é ligar que nós estamos prontos pra atender o cliente. Não tem dia, nem hora. Ligou, chegou. É desse jeito. Valeu. Valeu, irmão. Que coisa de ração. Muita gente já comprou ração já. Aí já tá indo embora. Já foram. Que agora já é mais tarde. Mas olha aí, ó. Qualidade da ração. Manifio, como é que é. Então, relando aí, ó. A todos os contos aí, ó. Só vocês que vão se inscrever. Não vou deixar naquele joinha. Bora testado. Beleza mesmo? Bom. E aí, a que tá a conta da selagem hoje aqui? De oito. De oito. Tem uma baixadazinha aí, não foi? Uma baixadazinha aí. Quando Deus manda, chuva é fartura pra todo mundo aí. É aquele abraço isso. Valeu? Tô desenrolando aqui, pessoal. Aqui, ó. Júlio César aqui. Júlio César. Aqui tá de conta aqui, bagaço. Vamos gravar agora. Simão, o bagaço aqui tá na promoção. Tá de R$15,00 o saco. Tá de R$15,00, pessoal. Aí, ó. Bagaço de cana. Pra os gados que é ruminante. Todos os ruminantes. Bagaço de cana é muito bom, gente. Pra o ruminante do animal. Ajuda bastante, viu? Porque ele vai encher a barriga ali, vai comer, vai deitar ali, vai ruminar. É top. Top mesmo. Aí, a casca de mandioca tá de quanto aqui? A casca de mandioca tá sendo negociada no preço de R$20,00, R$22,00. De R$20,00 a R$22,00. Dependendo da quantidade, né? É, dá pra gente pensar aí. Tem essa diferença de preço. Tem a maniva aqui e a maniva tá de quanto? A maniva tá de R$13,00, R$14,00. R$13,00, R$14,00, bem reladazinha aqui. Show mesmo aí. Tem aqui o concentrado que ele faz aqui. O concentrado aí topado. Ele, o pessoal, o pessoal, ele tem trazido esse concentrado. O pessoal tem comprado bastante, tem gostado do resultado aí, né? Isso é bom, rapaz. Isso é excelente. Tá custando quanto ele? Concentrado. Tá na promoção de R$40,00. R$40,00 aí, pessoal. Esse é só essa semana. É só essa semana. Ele tá dizendo que a semana que vem pode ser que tenha um aumentozinho aí, viu? Com todas as coisas que vão aumentando. Olha aí. Tem caroce de algodão, casca de soja, xerém de milho. Tem a cevada. Tem um... Bastante coisa, hein? Acaba de ficar nesse álbum. E a casa? Tá de quanto? Ô, Júlio César. Aquele abraço. Tu quer deixar o contato só na feira? O pessoal quiser entrar em contato aí, olha. Ou procura o nosso amigo aqui, Simão. É isso aí. Ou então liga pro número 87-981-16-37-37. É isso aí, pessoal. Ele faz entrega, depende do tal distância, dá pra fazer a entrega, né? Dá pra fazer sim. Não é ajeitar aí o preço pra gente ver, né? É. E o menino do sal, pessoal, não sei se ele veio hoje ou se ele já vendeu o sal. O sal também tá sem sal, né? O sal hoje acabou. Acabou cedo o sal. Olha aqui, pessoal, aqui, menina aí, ó. Primeira de luxo. Manizou boa testada. Até bem essa aqui é novinha aí, ó. Relada de nova. Só o povo. Olha aí, ó. Aqui tem um veio banguela como, viu? Tem essa daqui também, ó. Qualidade aí, ó. Aí tá com a gente de quanto é testada aqui? De 14h13. 14h13. É. Aí... Você faz entrega também assim, acaba querendo, não? Não, só na feira mesmo. Só na feira, né? Pronto, certinho. Ó, pessoal, vamos chegando aqui, aqui, pra as meninas aqui, ó. Mais o sal. Já aí, beleza? Bom? Galera de lajeira é top aí. Galera de lajeira aí, testada. E a que tá quanto aqui é a sal. Aqui hoje? Aqui hoje é R$9. R$9. Bastante quilo também aqui, ó. Na semana passada, eu tabelitava com a sal. A sal. Isso, três, três, tá diferente das iguais também, viu? É desse jeito. Tá com esse laje boa aí também, ele. Boa, primeira. Legal. Vamos pegar a agradecer aí o carinho aí deles aqui. Viu? 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 Tá chegando por aqui, ó. 100% de milho, senhor. Olha. Eita. Não foi tirado. 100% de milho aí. Diferenciada, pessoal. Tá sal. Boa aí, ó. A qualidade aí, ó. Parece que os cabos tão fazendo a sal. De milho agora só com as espigas, só. A palha não cresceu não lá, mas também... Olha aí, ó. Ficou pensar só a espiga, hein? Olha aí, gente. Diferente, tá desigual, viu? Aí, a conta aqui. Boa, enxuta, né? Um sino molhado. Um sino, eu nem sei o que mais. Tá no... No grau mesmo. No ponto. Aí, tá... Tá na conta? Tá sendo negociado a R$10,00. A R$10,00. A R$10,00. Então, tu faz a entrega também? Dependendo do lugar que for, nós ajeitar aí na viagem, nós vai levar, né? Pronto, então deixa eu contatar aí, pra nós. DDD é 87981717619. Aí, esse bicho tem quantos quilos mais ou menos aqui, que é? A gente tá na média de 20 quilos aqui. De 20 quilos? É tudo que pesa tudo. Agora, a qualidade aí, ó, quem? Tá aí, ó. Isso, cara. Eu agradeço aí, de arruminar aí, por proporcionar. Essa oportunidade pra você que tá necessitando da silagem, né? Por ali. Deixar eu filmar. E também tá uma silagem muito excelente, né? Tem uma qualidade dessa daí, ó. Isso é o que faz o diferencial, é isso aí. A qualidade, por jeito. Tanto faz ser uma ração, como ser um boi e uma vaca, tendo qualidade, tem comércio. Só liga se realmente tiver interesse. É aquele abraço. Valeu? Valeu, obrigado. É nóis, meu amigo. Pô, gente, eu tô pra finalizar o vídeo por aqui. Deus abençoe vocês. Tem muitas coisas aqui, gente. Muita coisa mesmo. Aqui a feira é excelente, tá aqui. Viu? Muito boa. Tá aqui a feira de arreio, ó. Olha só aí, ó. Ó o que vocês veem aí, ó. Feira é diferenciada, viu, gente? Boa demais mesmo. Até roupa que tem aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Cada dia que se passa, vai aumentando mais a feira. E aí, tudo bom? Primeiro, aí agradeço aí. E aí, beleza? A turma aí, nessa gente só tem a agradecer porque... É... O carinho, né? Do pessoal aí, viu? Olha aqui a feira de bolo aqui pra vocês aí, ó. Tudo bom, moças? Tudo bem, hein? Olha aqui, ó. Olá, tudo bom? Tudo bem, hein? Olha, se você quiser vir pra feira aqui, não precisa descer lá pra baixo mais pra fazer o lanche. Já tem aqui, ó. Cocada. Tem bolo, né? Tem aquele suco engelado. Tem doce aqui, ó. A feira é diferenciada aqui, viu? E eu agradeço aqui a ela e ao esposo dela, né? Prazer, mas pra perto aí o lanche aí. É isso aí. Aí aqui tá esse bolinho, a cota aqui. É R$3. R$3. E o quilo é R$10. O quilo é R$10. Aí tem de mandioca, tem de... Mandioca, milho, leite, mandioca, com canela, macaxeira. Pronto, é isso aí. Tem o doce ali, queba-queixo, né? Queba-queixo, tem barra de doce. Barra de doce é desse jeito. Vem pra cá, gente. Você tá na feira de gado, deu fome. Pode vir pra cá, ó. Tá vendo aí? É desse jeito aqui, viu? Então, muito obrigado, viu? Olá. E aí, tudo bom? Tudo bom. Beleza. Manda um abraço aí pra turma aí. Eu vou mandar um abraço pra Vitor, lá de Garanhuns. É isso aí, aquele abraço. Valeu, Vitor. A hora. Tchau, viu? Obrigado. Eu sou inscrito no canal. Olha lá, a mulher inscrita no canal. Tudo bom? Tudo bem? Fala aí, que vai ser mais tarde. É isso aí. Seja bem-vindo daqui a feira. Beleza. É a hora. Tchau, tudo de bom. Obrigado. E aí, ó. Tamo aqui, aí, beleza? Tudo bom? Tudo certo? Primeira. Nossa amiga, o Serra aí dos Arreis, né? É Serra, né? Gilson dos Arreis aí, ó. Gilson das botas. Das botas, Gilson das botas. Deixa eu entrar cá, dar uma olhada. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aí tá certo. Entra aí. Primeira? Na medida. E aí, como é que tá aí o preço aí da... Linhagem de ferragia, de selo. A gente tem selo assim, diferenciado. Modelo assim, cabecinha de cavalo. Cabecinha de cavalo, multida. Montagem de gelo. Poxinho virado. Pode ir falando aí, Gilson. Que você é desenrolado aí. Tudo na vaqueta, tudo trançadazinha, fitilhado. Suador alongado. Sainha. Não vou mentir pra vocês, não. Negócio de arreio pra cavalo, eu não entendo nem a coisa, não. É, toda feita no ponto galope. É. Daqui a ferragia aqui também pra... Tem a linha de ferragia aqui. Tá um pouco bagunçada, mas a gente tem quase todas as linhas de ferragia que a gente tem. Quando a gente não tem, a gente tem a fazenda. Rida, bret, estrovenga, conjugária, todo jeito. Aí aqui é a partir de quanto pra arrependar aqui? Ferragia aqui eu tenho a partir de 70, 60. Vai depender do material, né? Do material, a qualidade dele. Olha, tem aqueles ali também, aqueles bichalhinhos. Tem aqueles ali. Aqui é loro estrilho reforçado, arame grosso, 12 milímetros. E a pessoa querendo... Cabeçada. A cabeçada. Você quer fazer a encomenda, pessoal? Tanto em grosso, como assim, no retalho dele faz também, né? Como grosso, como em varejo, é. É, no varejo, é isso aí. Deixa aí o contato aí. Contato, você liga 81, que é o código de Pernambuco. 99832-4631. Fala diretamente com o justo das botas. Justo das botas, testado e aprovado. E diga que vai através do meu canal, que é pra nós mostrar a eficiência, pessoal. Aí, no trabalho aí. Se você quiser. Né? Se inscreva aí no canal com o menino aí, até estar. Valeu, e aquele abraço. Valeu, meu amigo. E aí, beleza? Tudo bom? Mandar um abraço pra... Junio Batista. Junio Batista de... É, Baixo do Mondé. Baixo do Mondé. Garanhão. Garanhão, sim. A minha família é mais ou menos de lá, dessa região aí. Se não me conhece, também. É. E aí, valeu? Que lá, tudo bom com você, tá bom? Primeira, é isso aí. Meu nome é? Oi? Meu nome é? Meu nome é Simão Pecuarista, viu? Pod lá no YouTube aí, dá-se. Meu nome é eu assisti meus chamos. Acho que assim...